Olá, meu nome é Grazi, sou professora de língua portuguesa e hoje vou falar um pouquinho para vocês sobre redação discursiva. A redação em concurso é uma grande vilã, muita gente fala para mim assim, professora, eu não vou fazer tal concurso porque cai redação. Mas talvez você não precise ter tanto medo dessa informação, desse trazer a redação como se ela fosse uma barreira para o seu concurso. A redação, muitas vezes, a gente precisa ter um norte, saber como redigir. Você não pode pegar o papel e já chegar querendo escrever, você tem que planejar, a redação requer um planejamento. E não adianta também eu colocar aqui para vocês um monte de técnica, um monte de informação, várias ideias de como se escreve uma redação, se você não praticar. Então, não vai nascer um santo em você, baixar um santo em você e do nada você vai sair escritor. Então, você tem que realmente praticar. E a arte faz a perfeição, em todos os sentidos. Você não nasceu sabendo escrever, você aprendeu a escrever. Você não nasceu sabendo amar, você aprendeu a amar. Na verdade, a gente já, a atividade de amar ela é nata, né? A gente aprende realmente, mas toda a gente aprende. Então, você não nasceu sabendo beijar, né? Você treinou para isso, você fez muitas coisas na vida para aprender. Até a questão de você saber que não dá certo, você só sabe se não dá certo porque você tentou, não é isso? Então, a atividade de escrever também vai ser assim. Você só vai saber se dá certo ou não se você tentar. Então, não é tão difícil assim escrever para concurso. Talvez seja difícil redigir uma dissertação de mestrado. Talvez seja difícil redigir uma tese de doutorado, um artigo científico. Isso sim, requer muito cuidado, requer orientação, requer leitura. Esses textos, sim, eles requerem da pessoa que vai redigir um conhecimento mais teórico. Então, tá, nesse ponto eu diria para vocês que seria uma atividade mais penosa, uma atividade mais difícil, né? Agora, para o concurso, não mede tanto o conhecimento do aluno. Se ele tem prática, se ele tem um bom domínio da linguagem. Infelizmente, eu vou dizer para vocês que o concurso, ele não mede essa capacidade. Porque as provas, cada vez mais, cobram conhecimentos técnicos. E esses conhecimentos técnicos requerem apenas o conhecimento da matéria. Por exemplo, vamos pegar uma área policial. Em áreas policiais, a redação, na maioria das vezes, não sempre, ela recai sobre um assunto que é um estudo de caso. Vamos pegar, por exemplo, a prova da Polícia Federal de Escrivão. Eles contaram uma historinha lá de um rapaz que chegou ao Brasil, aliás, essa questão da prova da Polícia Civil do DF, que chegou ao Brasil com algumas mercadorias. E, em face dessas mercadorias, eles pediram lá para vocês redigirem as infrações penais que foram aplicadas à situação. E aí, dentro dessa situação, você tinha de avaliar o caso e, consequentemente, saber qual a definição de contrabando, qual a definição de descaminho, são informações que são aplicadas dentro da área penal. Então, exigia muito do aluno a interpretação do caso, saber a avaliação dele e saber o que a lei penal falava sobre aquele caso. Então, isso era um assunto que não media tanto a sua capacidade técnica de escrever. Lógico que eles vão avaliar também a forma como você coloca a palavra no papel. Mas, na maioria das vezes, o que você tem de prestar atenção é como colocar essa palavra no papel. E, às vezes, você nem tem tanto conteúdo assim e consegue uma nota melhor do que aquele que tem conteúdo. É porque você tem uma técnica de escrita. Mas, olha, hoje, nessas redações que são técnicas, eles avaliam muito se a resposta está correta. E não tanto estrutura. Mas, se você fizer uma estrutura bonitinha, talvez possa convencer também. Agora, quando a gente já passa de um campo de estudo de caso para um tema da atualidade, a gente já tem um tipo de redação diferente. Agora, eu vou realmente lidar com a sua capacidade de argumentar. A sua capacidade de argumentação. Eu quero que você mostre para mim se você tem noção do assunto. Por exemplo, na prova da Câmara Legislativa do Distrito Federal, na Câmara Legislativa, não do Distrito Federal, em geral, em 2014, agora, caiu a prova de policial legislativo, havia um texto falando sobre a divisão da Ucrânia. E aí, em face da divisão da Ucrânia, você deve responder, necessariamente, letra A, a divisão da Ucrânia. Letra B, o clamor, quais são os problemas em relação a essa divisão, em relação ao clamor da população para que haja divisão e a anexação de outro país. E, o terceiro ponto, que você deveria abordar, é a relação dessa crise e o cenário internacional. Então, eram três pontos. Primeiro, a temática era a crise na Ucrânia. E, em face da crise da Ucrânia, você deveria responder os três pontos, né? Que é a questão da crise, a questão da anexação do clamor da população e a anexação a outro país. E a questão da crise da Ucrânia no cenário internacional. Então, para responder essa informação, eu não preciso ter acesso à lei penal, eu não preciso ter acesso à Constituição, eu não preciso ter acesso ao direito administrativo e, assim por diante, em nenhuma legislação especial. Eu preciso ter acesso aos meus conhecimentos sobre a atualidade. Então, o que você deveria fazer? Você deveria mostrar para o examinador, né? O candidato que estava pleiteando essa vaga, ele tem de mostrar para o examinador que ele sabe sobre aquele assunto. E isso demonstra um conhecimento sobre a atualidade. Aqui, eu vou realmente medir a sua capacidade de estruturar um texto, vou medir a sua capacidade de argumentar e a forma como você coloca a palavra no papel. Porque é um texto que requer mais cuidado. E aí, você me pergunta, então, qual seria a forma mais difícil de ir? A mais difícil de ir a temas da atualidade. Porque, como eu já falei, lida não só com o conhecimento interno, né? Daqueles conhecimentos que você tem da língua, lida também com conhecimentos externos que você adquiriu porque você leu, porque você ficou atento à informação, porque você sabe sobre a crise na Ucrânia, porque você sabe sobre a venda de armas, de brinquedos, porque você sabe sobre o cenário e a criminalidade e assim por diante. Você tem que saber sobre os assuntos da atualidade. São aqueles assuntos que acontecem tanto na sua cidade, tanto no mundo, no cenário internacional, pode ser também em alguns estados especiais. Então, essa informação já lida com conhecimento global. É mais difícil porque estar atento requer também um processo de leitura. E ler não é fácil, né? O pessoal não gosta de ler. Ler é o melhor sonífero. O que eu falo é quando você está com sono, o que você faz? Começa a ler. A leitura, ela atrai para o seu texto, para a sua mente, para o seu contexto, uma possibilidade de relaxamento. E isso atrai sono, né? Então, ler não é fácil. Porque a gente começa a ler, a gente dorme. Eu não gosto de ler. Essa leitura é chata. Eu gosto de ler revista Playboy. Eu gosto de ler caras. Esse titi, então saiba que com esse tipo de leitura você não vai alugar nenhum. Não, até vai. Você vai ter um ótimo papo para falar com as meninas aí. Depende do que você quer para a sua vida, certo? Se for passar no concurso, esse tipo de leitura não serve, tá? E o que eu devo ler, então? Olha, eu vou ter vergonha na cara. Eu vou ler o que você quiser. Mas saiba o que você quer. Ler esse tipo de leitura, que é um... Desculpa a palavra, é um tipo de lixo cultural. Não vai te levar a ter argumentação. Ah, professora, então eu vou ter que ler Maquiavel, vou ter que ler Shakespeare. Não, você não vai ter que ler Maquiavel, Shakespeare, para que você se torne uma pessoa culta. Você não precisa ler esses livros, que são leituras excelentes, para você chegar e ter um assunto com a pessoa. Não, você pode ler. Você pode ler qualquer coisa. Você pode ler até um jornal, todos os dias. Você tem de treinar a sua mente, porque é na leitura, gente, que a gente adquire memória fotográfica. É na leitura que a gente vai saber se posicionar quando a gente tem dúvida em relação à escrita de uma palavra. Porque quando a gente tem dúvida em relação à escrita de uma palavra, o que a gente faz? Escreve a palavra mais de uma vez, não é assim? Se eu estou com dúvida em relação à palavra 60. Aí eu vou lá e escrevo 60 com C, aí ficou feio. Vou lá e escrevo 60 com dois S, ficou feio. Aí eu vou e escrevo 60 com S e C, ficou feio. E aí você vai lá e vai escrevendo, né? A que fica menos feia você adota. Por que você acha que aquela é menos feia? Porque um dia você já viu essa palavra escrita. E para eu ter essa informação, esse tipo de raciocínio, eu preciso ler. Porque é a leitura que vai me dar esse feedback. É a leitura que vai me dizer se eu estou certa ou errada em relação a esse raciocínio. Para saber se eu escrevi ou não de forma correta aquela palavra, certo? Então a informação da leitura, ela busca muito, ela resgata muito essa questão da escrita. Existem pessoas que não sabem muito a norma padrão, mas elas escrevem muito bem. Por que elas escrevem muito bem? Porque elas leem. Então a leitura te dá também o raciocínio correto da formação estrutural. A leitura também te dá a formação da frase, sujeito, verbo e complemento. Que seria a melhor forma de escrever, sempre utilizando frases curtas. Então aquela forma como você vai treinando a sua mente, ela também vai adquirir muitos processos de formação estética, né? Que seria a formação sintática da frase. Então isso é importante para o seu texto, certo? Então a relação que a gente vai trabalhar aqui não é um desânimo total. Ai, não dou conta. Então acho que antes de assistir aos vídeos, você poderia primeiro se desarmar, né? Você que está aí assistindo a minha aula, você poderia pensar assim. Ou vou assistir essas aulas aqui da professora, vou ver o que rola. E no final você pode ver o que rola mesmo. Então, você que está aí pensando assim, ah, quero até ver se ela vai mudar alguma coisa para mim. Olha, eu não sou Deus, eu não sou um santo que vá mudar a sua vida. Porque você acredita piamente em mim e que eu vá resolver todos os seus problemas. Não, está errado. Então você pode ir embora agora, desligar o vídeo, né? Como para outra vídeo-aula, porque eu não vou realizar seus sonhos. Até gostaria, né? Porque seria muito interessante poder realizar seus sonhos. Seria muito gratificante para mim. Mas, vamos lá. Eu vou tentar passar algumas ideias para vocês sobre o que eu fui, sobre aquilo que eu fui estudando, sobre aquilo que eu desenvolvi ao longo desses meus 20 anos, né? De sala de aula, né, professora? Não, meus 20 anos, pô, eu sou novinha. Aí, eu fui desenvolvendo algumas técnicas, porque eu também já me sentei aí, né? Eu já fui conquisteira. Então, eu sei muito bem o que a gente sente quando a gente precisa avaliar, assim, uma redação, o que eu preciso escrever. Então, é ruim a gente lidar com esses processos iniciais. Mas, vamos lá, né? Vou tentar ajudar vocês aqui, certo? Então, essa seria a apresentação para você avaliar. Aí, antes de a gente começar, o pessoal me pergunta assim, Professora, então, você não fala o que é para eu ler? Não, eu falo. Falo sim. Você pode ler qualquer coisa que lide com argumentação. Por exemplo, periódicos, né, jornais. Você tem que ter um blog de sua preferência, mas não um blog para você, para falar de moda, não, tá? De sapato, o que está na tendência, não. Pelo amor de Deus, isso aí é depois que você... Primeiro você estuda, depois você curte, tá? Depois você vai ler o que você quiser. Você pode ler, até entrar em qualquer site de sacanagem. Pode fazer o que você quiser. A vida é sua. Então, até lá, você vai estudar, certo? Então, até esse momento de sacrifício, depois vem a bonança, né? Depois você vem em toda alegria para vocês. Pode fazer o que você quiser. Então, no primeiro momento, eu acho que você tem que ter um site. Um site de confiança, assim, de alguém que você gosta. Começa a se identificar com a leitura. Agora, esses colunistas dessas revistas, como Carta Capital, Veja, eles sempre têm blogs. Então, você tem que começar a ler para saber, por exemplo, vou te dar uma dica. Lia Luft. A Lia Luft, ela tem um site, ela tem um blog, e ela publica semanalmente na revista Veja. e, particularmente, eu adoro a leitura do que ela escreve. Eu adoro ler o que ela escreve. Marta Medeiros é um tipo de leitura mais sensacionalista. É um tipo de leitura, é um tipo de leitura mais do coração, né? Não era bem essa palavra, mas saiu essa palavra. É um tipo de leitura mais sentimental. Achei a palavra sentimental. Pronto, adoro Marta Medeiros. Ela toca profundamente na minha alma. É um tipo de leitura que mexe comigo. Ela escreve muito bem. Ali você aprende palavras novas. Outra dica. Poesia. A gente tem uma dica de uma poetisa mineira, que é a Adélia Prado. Ela foi minha professora. E essa mulher é espetacular. Ela é feminista radical. Me apoia nela, certo? Quando eu falo dos homens. Daqui a pouco você vai saber o que eu estou falando. Então, quando você for ler uma... Ah, eu quero ler poesia hoje. Leia Adélia Prado. É excelente. É lá de Divinópolis, Minas Gerais. E é uma excelente autora. Certo? Ela tem textos fantásticos, que falam sobre mulher, sobre mãe, sobre filhos, e sobre não ter filhos. Feminista radical e sobre profissão, sobre a arte de ser poeta. É muito interessante, certo? E aí, fora isso, gente, eu gosto muito de leituras atípicas, né? Você lê, por exemplo, a série dos primeiros passos da editora brasiliense. Por exemplo, o que é cultura, o que é hermenêutica, o que é sedentarismo. E é aqueles tópicos que você jamais compraria um livro pelo título, certo? Ah, mas como assim? Eles têm uma leitura bem interessante. Então, a série Primeiros Passos da editora brasiliense, são vários compêndios lá, livrinhos de bolso pequenos, que vocês podem comprar, que vocês podem ler. Então, são informações que literalmente valem a pena, tá? Então, eu acho interessante. Se você puder acessar, se você puder comprar, comprar, né? Então, é um tipo de leitura que mexeria, assim, com a sua mente, com o seu vocabulário. E, fora isso, também existe o Otton Garcia. Há um texto dele, um livro dele, que é o Comunicação em Prosa Moderna. Então, Otton Garcia, da editora FGV. Aí já é um best-seller da comunicação. Tem de ter, é como se fosse a Bíblia, né? Você tem de ter mesmo do seu lado uma informação que você tem de ler todos os dias. Não é um livro que você vai pegar, assim, pô, vou pegar esse livro aqui e vou ler e vou ter conhecimento. Não, é um livro de consulta, certo? É um livro que você vai consultar para a sua vida. Combinado? Então, aí, gente, você também vai ler atualidades. Correio, o Correio Brasiliense, você pode ler, estou citando um jornal de Brasília, você pode ler o Estadão, né? De Minas, você pode ler Folha de São Paulo, Folha Online, e assim por diante. E as revistas, você fica com a sua preferência. Tem revista aí, Carta Capital, Isto É, Veja. Essas revistas são mais de moda, política e entretenimento do que uma revista, assim, que mexe muito com seus pensamentos. Mas, escolha. Eu acho que Carta Capital é uma boa revista, uma boa pedida, certo? E aí, você vai mexendo, aos poucos vocês vão adquirindo o hábito da leitura. O que não é fácil, tá? Ler não é uma informação que você carrega um livro debaixo do braço e se transforma o leitor da noite para o dia. Ler requer muito mais do que isso. Ler vai muito mais além, transcende a sua significação. Vai mais do que isso, tá? Então, você vai adquirindo o hábito, aos poucos. A escola falhou nisso aí. Infelizmente, como professora, eu posso falar que a escola, a escola literalmente falhou nesse ponto. Porque ela não instigou muito o aluno a pensar. Lógico que eu falo da escola no sentido latocenso. Existem escolas que realmente não falham nesse ponto. Eu vou falar no sentido do que realmente eu participei. Eu não tive uma boa formação. Eu tive de adquirir, se vocês querem saber. Eu venho de uma informação bem fraca mesmo. Eu não tive tantos incentivos. Ah, eu tenho de ler. Eu tive excelentes professores. Mas eu não tive tantos incentivos para leitura. Acho que não me instigaram muito a leitura. Olha, se quer saber, eu não me lembro. De uma vez na sala de aula, que a professora me instigou a ler. Não me lembro. Olha que eu estou criticando, estou falando de mim. E eu, por conta própria, hoje sou professora de língua portuguesa. E eu acho que vale a pena você passar essa informação para o seu aluno. Então, infelizmente, a escola foi falha nesse ponto. Não desenvolveu muito em mim. Estou falando por mim e do que eu sei sobre os parâmetros da escola hoje. Porque ela não desenvolve e não desenvolveu em mim o processo de leitura. Ela não me instigou a ter o hábito da leitura. Eu não fui aquela pessoa que na época de escola lia 12 livros por ano. Nossa, se eu lesse isso aí eu estava feliz. Se eu tivesse lido isso aí eu estaria feliz hoje. Agora, eu tive de realmente adquirir isso. Eu passei a gostar. Então, eu acho que o hábito pela leitura a gente tem capacidade sim de adquirir. Eu adquiri, certo? E vim de uma formação não tão boa, certo? Também, a relação da escrita ela está influenciada, ela está literalmente ligada a esses processos. Pelo processo que você passou pela escola. Então, se você não teve tantos processos de leitura talvez você tenha tantas dificuldades em escrever. Ah, minha letra é horrível. Letra não importa. Eu vou falar disso daqui a pouco. O que importa é você saber colocar essas palavras no papel. E isso é o momento que requer aquele processo de leitura, certo? Então, vá ler, pessoal. Ler que vai te ajudar, tá? Ler o quê? O que você quiser. Agora, ficar lendo só código penal, constituição, não vai adiantar muito, né? Porque se a leitura diagnóstica você tem só naquele momento. Tem de mentalizar essa informação de outras formas. Tem de transceder essa significação da sua mente aí, certo? Então, beleza. Nessa primeira apresentação eu queria mostrar pra vocês só a relação, né? Do que é a redação. Uma conversa mesmo com vocês, tá? Então, eu vou parar um pouquinho e aí no próximo vídeo a gente vai começar pesado, certo? Então, espero você daqui a pouco.